Salve, salve família vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal. É pessoal, hoje é dia de Vascão. Vasco estreia aí na Sul-Americana e vamos pra cima, Vascão. Vamos vencer esse jogo aí. Bom pessoal, vamos falar hoje sobre o Fred Guarim que está praticamente certo com o Vasco. O anúncio deve acontecer hoje ou no mais tardar até sexta-feira. O jogador já está no Rio de Janeiro, postou uma foto dentro do jatinho lá voando pro Rio de Janeiro, pessoal. E está praticamente acertado com o Vasco. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o Vasco não ter desistido ainda do Dedé, pessoal. A novela ainda tem mais um capítulo. O Dedé não fechou com o time chinês e o Vasco ainda tem a esperança de que o zagueiro será nosso jogador nessa temporada. Também vamos falar sobre a nova camisa do Vascão, o novo manto sagrado do Vascão. Vamos trazer aqui mais detalhes pra vocês. Bom pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Vamos em busca aí de 80 mil inscritos. Se inscreve aí no nosso canal. Traz mais Vasco ainda aqui pro nosso canal também. Se você for novo, se inscreve aí. Muito importante a sua inscrição. Muito obrigado mesmo a todos aqueles que assistem aqui nossos vídeos. Estão sempre comentando. Também peço pra você aqui ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Lembrando aí no final tem aquele salve pra galera que tá sempre ligada aqui, comentando, elogiando demais o nosso canal. Também me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram, arroba Vamos Vasco. Tamo junto, vamos pro vídeo. Bom meus amigos, o Vasco enfrentará hoje o Oriente Petroleiro na estreia na Copa Sul-Americana. As nove e meia da noite o jogo terá transmissão aí do Dazon. Como eu já disse, é um aplicativo aí no qual você vai ter que fazer uma assinatura. Custa R$19,90 por mês e você tem que entrar lá no site da zon.com e fazer a sua assinatura pra poder assistir aí os jogos do Vasco na Sul-Americana. Infelizmente não será transmitido aí na TV aberta e muito menos em qualquer canal fechado, Sport TV, Fox Sport, ESPN. Não vai transmitir, somente no Dazon. Aí você faz a assinatura e ganha aí um mês grátis pra assistir aos jogos do Vascão. E o Vasco entra aí focado, tentando vencer esse jogo, fazer um bom papel dentro de casa. Tem que fazer um bom resultado, porque jogar com um time boliviano na Bolívia, se tiver altitude, é problema. O Vasco provou isso contra o Jorge Wilstermann na Libertadores de 2018. Tem que fazer o papel dentro de casa, apesar do time estar jogando muito mal mesmo. A mãe do Vasco tem um péssimo treinador, mas a torcida ainda confia, a torcida nunca vai abandonar o Vasco. E vai lotar o Caldeirão hoje e vai apoiar o Vascão em rumo, rumo aí a essa vitória e também, quem sabe, a classificação. Seria ótimo aí vencer por uma larga vantagem, uns 3x0, 4x0. Tomara que o Vasco jogue de maneira diferente, mais focado e que a gente consiga aí se classificar. Vamos trazer aí, antes do jogo aí, pré-jogo, com as escalações, com as novidades do Vasco. Fiquem atentos aí, 6h30 vai estar aqui no nosso canal, o jogo é 9h30. E na minha opinião vai ser 3x0 para o Vasco, dois gols do Cano e um aí do Tales Magno. Vamos torcer para que isso aconteça, cara, porque o Vasco precisa dar uma resposta aí ao torcedor que está comparecendo aos jogos, que está apoiando o time, não está abandonando, mesmo nesse momento de crise, com o Campelo, acabando com o Vasco, todo mundo indo contra o Campelo, mas a gente ama o Vasco. E a torcida vai para apoiar o nosso clube, apoiar esses jogadores que vão entrar em campo hoje e tem que jogar pelo torcedor, jogar pela vitória a todo custo. Bom, pessoal, o Vasco lançou aí a nova camisa, pessoal. A camisa da Diadora foi o último lançamento da marca que vai sair ao final do Campeonato Carioca. Muitas pessoas se confundiram achando, pô, a Diadora não tinha saído. Sim, já saiu, mas o contrato dela é vigente até o final do Campeonato Carioca. E a Diadora já tinha confeccionado os materiais esportivos aí do Vasco número 2, a camisa branca. E o Vasco já vai poder estrear hoje à noite aí com o uniforme. E mudou pouca coisa, né? Uma coisinha aqui na gola, aqui nas mangas, mudou pouquinha coisa. A torcida fica na expectativa, né? De quem será o novo patrocinador esportivo do Vasco. Muito provável que seja a capa, mas ainda não tem nada de concreto. O Vasco, na minha opinião, está demorando demais para definir quem vai ser esse patrocinador. Porque leva tempo para essas empresas confeccionarem os uniformes. A gente viu quando a Diadora entrou no Vasco e entregou um uniforme todo lascado para o Vasco. Jogar a Libertadores, aquele uniforme provisório, horroroso. E a gente não quer ver isso novamente no Vasco. Vamos ver aí se vai fechar o negócio com a capa ou com alguma outra marca, né? Talvez a Umbro, né? Mas esperamos que seja a capa porque é a empresa que estaria à frente das outras. Vamos aguardar para ver os próximos dias se o Vasco anuncia um novo fornecedor esportivo. Bom, pessoal, o Fred Guarim está praticamente acertado aí com o Vasco. Está próximo de voltar a jogar em São Januário. O jogador já está no Rio de Janeiro, viajou, pegou aquele jatinho e já vai acompanhar o jogo de hoje do Vasco na Sul-Americana. O jogador do mais tardar já deve fechar até o final dessa semana, até sexta-feira. E será novo jogador do Vasco de volta, né? De volta. Ele não deveria ter saído. O Vasco deveria ter feito o esforço para renovar o seu contrato, para ele já ter feito uma pré-temporada e já estrear aí com a camisa do Vasco na Sul-Americana. Infelizmente, ele sequer foi escrito também na Sul-Americana por conta de não ter tido contrato com o Vasco. E vamos aguardar, ver se nas próximas fases o Vasco passando pelo Oriente Petroleiro possa escrever o Fred Guarim na competição internacional. Caso o Vasco ganhe hoje, hoje será um resultado importantíssimo para o Vasco. Tem que vencer e vencer para dar sequência aí na temporada. E o Fred Guarim é um ótimo reforço à volta do colombiano, já que o nosso meio campo está totalmente desgastado, totalmente desentrosado. Não tem fundamento ali no meio campo. Ninguém sabe quem que ama, quem que marca, quem que faz as jogadas para o ataque. É muito confuso o meio campo do Vasco. E o Fred Guarim pode dar ali uma consistência maior à garotada que está sendo utilizada no meio. Bom, e para fechar vamos falar sobre o Dedé, pessoal. A novela continua, meus amigos, a novela continua. Todo mundo está de saco cheio desse assunto, mas é notícia que a gente tem que trazer. O Dedé não fechou com o clube chinês e o Vasco está ainda na expectativa que ele seja jogador do Vascão. Torcemos aí para que o Dedé aceite a proposta aí, quem sabe, de 200 mil do Vasco. Até o momento ele só teve as propostas da China e do Vasco. Vamos aguardar, ver se ele vai aceitar a princípio. O jogador está no Rio de Janeiro, estava aí até poucos dias. Vários torcedores tiraram foto com o Dedé lá na praia, curtindo de boa. O jogador deveria se representar ao Cruzeiro, mas ele não fez isso e preferiu ficar no Rio de Janeiro. Talvez ele esteja aí, quem sabe, negociando com o Vasco, alguma coisa parecida, tentando ver qual é a proposta do Vasco, qual é a proposta do Vasco. E vamos ver se o Cruzeiro libera ele para o Vasco, se ele rescinde o seu contrato com o Cruzeiro para o Vasco assinar aí, quem sabe, a contratação do Dedé. Vamos ter que esperar mais uns dias para saber se vai acontecer essa contratação ou se o Dedé vai para algum outro clube. Na minha opinião, eu achava que ele ia fechar com o clube chinês. Não tinha expectativas dele ser jogador do Vasco. Ainda continuam com baixas expectativas, até pelo alto salário que o jogador recebe no Cruzeiro. E o Vasco ofereceu somente 200 mil. Vamos ter que esperar, ver se o coração do Dedé fala mais alto, se ele quer realmente voltar para a colina. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta sobre a nova camisa do Vascão. Comenta também sobre o jogo de hoje. Qual o placar do jogo? Você acha que vai ser quanto? Na minha opinião, 3x0 o Vascão. Também comenta aí sobre a volta do Fred Guarim, pessoal. Finalmente o negócio saiu. E por último, fala sobre essa possível volta, quem sabe, indo milagre do Dedé voltar ao Vasco. Bom, pessoal, agora é a parte do comando salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal, comentando, elogiando demais. Eu quero mandar um abraço para o Thiago Cazucô. Ele está em Malhada de Pedras, na Bahia. Muito obrigado. O Aldo, ele está em Tucuruí, lá no Pará. Muito obrigado. O Isamar Ramalho, em Mucuri, na Bahia. Muito obrigado, Isamar. Um abraço para o José Milton. Ele está em Serra, no Espírito Santo. O Tainã, ele está em Maratazes, no Espírito Santo. O Professor Alemão, está em Pirapemas, lá no Maranhão. Muito obrigado. Um abraço para o Rubens. Ele está em Olhos d'Água, do Góis, na Bahia. O Carlos Benedito, ele está em Teixeirópolis, lá em Rondônia. Muito obrigado. Um abraço para o Wesley, em Rio Branco, no Acre. E para fechar aí, o Alessandro Leleco, em Macapá, lá no Amapá. Muito obrigado a todos vocês. Saudações da Skaína a todos. E lembrando aí que 6h30 tem aquele pré-jogo aqui no nosso canal, trazendo a escalação do Vascão para vocês. Fiquem atentos aí. Ative o sininho para você receber o vídeo. Tamo junto. E é nóis, Vascão. Tchau.